Escreva o compromisso de que a senhora vai ter aquilo que a senhora se comprometeu com a Lorena, por favor. Lorena, o que ela se comprometeu com você? Está sendo gravado aqui. A gente tem essa dificuldade de comunicação, a gente já ativou o Nabil, a gente convidou o Nabil pessoalmente para cá, a gente convidou o Haddad, a gente tem papéis com o Juca Ferreiro assinado dizendo que ele se compromete com a Casa Amarela, a gente tem fomento institucional. Não, se vocês falarem um de cada vez e eu entender o que vocês querem, eu posso até pensar se eu vou fazer. Vamos, com calma. Lorena. O que vocês querem que eu fale? É um pouco daquilo que a gente falou, se essa reintegração de posse está impedida do INSS e o INSS é o único que pode quebrar essa liminar de reintegração de posse, 30 dias não é o suficiente para a gente consolidar o que já está sendo construído há um ano e quatro meses. A gente precisa que o município e o INSS atendam o pedido institucional de a gente trazer uma audiência para dialogar com o jurídico para quebrar essa liminar de posse. 30 dias não é tempo suficiente para a gente encaminhar um projeto que já está sendo feito há um ano e quatro meses. Então, ponto um, dar mais prazo e ponto dois, agilizar essa audiência o mais breve possível. Exato, aí a gente precisa do compromisso dessa audiência. De algum departamento seu que possa responder e não que você fique nessa saia justa que você ficou aqui. Desculpa a gente personificar a sua pessoa. Como eu já falei para ela, eu vou repetir para vocês. Eu sou uma técnica administrativa. Eu não sou uma jurídica. Eu não trabalho em departamento jurídico. E quem encaminhou você aqui? Como é que você quer que eu assuma uma coisa jurídica? Então, por que que vieram a senhora aqui? Mas não é que encaminhou a senhora aqui. Não é jurídico. Por que que encaminharam a senhora aqui? Com os representantes que podem sim que aprender a ser liminar. Essa senhora não é do jurídico. Eles brincaram com a senhora também. Com licença, eu tenho uma pergunta para vocês três. Para a Ângela, para a Lorena. Como é que foi o pedido para chegar nessa reação? No ofício? No ofício foi encaminhada a ilustríssima senhora, superintendente regional da Sudeste 1, do Sina de Fátima Gogato Aguiar. A superintendente estava com um compromisso urgente. Como eu estou acompanhando de perto essas alienações que estão feitas para o espreito, ela mandou eu vir no lugar dela. Mesmo sabendo que a senhora não poderia responder necessariamente ao pedido da casa. Ela também não sabia. Ela também não sabia. Ela é superintendente de quê? A senhora pode se comprometer... Superintendente regional do INSS em São Paulo. Então, vamos lá. Seria interessante a senhora se comprometer dentro do INSS e encaminhar para o departamento responsável um contato com a gente. E a audiência. O que eu me comprometi com o deputado e vou falar... Vou repetir novamente aqui, já que ele está gravando. Certo. Eu me comprometi com o deputado que eu vou pedir para ela marcar uma audiência com ele e com vocês. Para quando? Não sei. Eu vou saber a audiência dela, mas é o mais rápido possível que a gente precisa disso no máximo na semana que vem. Não, eu não sei a agenda dela. Eu não sei a agenda dela. Mas é o que a gente precisa. É o que a gente precisa. A gente precisa que seja falado para ela. Então, por favor... A gente precisa que seja o mais rápido possível. Interessante.